Música 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 E oi gente do Youtube Música A que eu pensei que eu ia chamar e eu ia dar o pau e ai Agora falta o pau Música 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai meu Deus, eu tô no canal, como não posso cair? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?